Música Fala meu povo, beleza? Meu nome é Bianca Turi e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste maravilhoso canal do Youtube E no vídeo de hoje eu vim responder pra vocês perguntas que vocês me fizeram lá no Facebook E pra você que tá aqui no Youtube e não sabe o que eu tô falando, não sabe o que que isso tá acontecendo, meu anjo É porque você não me segue no Facebook As minhas redes sociais ficam sempre na descrição de todos os vídeos que eu posto, então me segue lá Eu tô sempre pedindo perguntinhas pra vocês lá no Instagram ou no Facebook Essas perguntinhas que eu vou responder eu peguei lá no Facebook e alguns de vocês mandaram pra mim E se você, meu anjo, não participou desse vídeo e quer participar, me segue no Facebook, no Instagram Olha só, olha só, olha lá, olha só, olha lá Me segue porque eu tô sempre interagindo com vocês por lá Principalmente no Instagram, que eu consigo conversar com vocês, bater papo, interagir Posto um monte de stories, falo dos vídeos que vai sair Então se você quer saber tudo de primeira mão, meu anjo, de primeira mão, não é de segunda não É de primeira Me segue no Instagram, que é esse aqui, ó Então sem mais enrolações, vamos para as perguntinhas Primeira pergunta é da minha maravilhosa Beatriz Faria Qual vai ser o maior sonho? Manda beijo Beijo, Bia Então, eu nunca soube responder essas perguntas Que sempre a pessoa fala assim, ah, qual é o seu maior sonho? Eu não sei responder Até porque eu não tenho, tipo assim, ah, um sonho Eu tenho muitas vontades Agora, no momento, o meu sonho é comprar uma câmera Pra poder estar gravando aqui pro canal Porque eu não tenho, e não tenho condições ainda de comprar uma câmera Mas por enquanto, meu maior sonho é esse A segunda pergunta é da Roberta Santos Qual é o seu maior medo? Meu maior medo Assim, vou dizer medo, 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 medo É de trovão, gente Pensa na pessoa que tem medo de trovão Começa as trovoadas aqui em Friburgo Já acho que é o mundo se acabando E a Roberta perguntou também O seu lugar favorito? Na minha cama, gente, dormindo Pensa na pessoa que gosta de dormir, sou eu A próxima pergunta é do Gabriel da Silva Qual música é seu novo vício atualmente? Manda beijo Beijo, Gabriel Próxima pergunta Luciane Zebendi Qual a posição que você mais gosta? Vamos pra encenação Bora pra encenação Eu vou mostrar pra vocês qual é a minha posição favorita Vem comigo Minha posição favorita se consiste em quê? Vocês vão precisar de uma cama, um travesseiro, virar de ladinho e dormir Gente, tem posição melhor, melhor pra dormir? Melhor coisa que tem, gente Próxima pergunta é da Franciele Pereira Se você pudesse viajar pra fora do mundo, qual lugar seria? Eu não sei, porque eu quase não saio, eu já saí de Friburgo uma vez só e fui em passeio da escola Então Gente, me chama que eu tô indo, pra qualquer lugar eu vou Próxima pergunta Ariane Nunes Quando e por que decidiu criar o canal? Manda beijo pra mim Beijo, Ariane Bom, eu criei o canal em 2014 Porém, eu não postava vídeo, porque eu tinha muita vergonha E eu criei o canal porque eu falo pra caramba Quem me conhece sabe que eu não calo a boca nem um minuto Então eu quis, né, criar o canal pra poder estar interagindo com vocês E falando, 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 falando E é isso, falando Próxima pergunta Kaique Pires Meu amor O que mais te irrita e o que mais te alegra no dia a dia? Eu sou uma pessoa muito bipolar Então, hoje talvez uma coisa vai me irritar Que amanhã não vai me irritar Mas que depois de amanhã vai me irritar Ou uma coisa que vai me alegrar hoje Daqui a 5 minutos não vai mais Então, assim Eu sou bipolar, tá? Aí a resposta Jessica Almeida O que mais gosta de gravar? Eu gosto de gravar bastante bobeira Que faça o público dar risada E assuntos aleatórios engraçados Assim, eu não tenho uma linha reta Que eu vou gravar só isso Ou só aquilo Não, eu gravo um pouquinho de tudo Próxima pergunta É da Iarinha Loubak O que você faria se ganhasse na Mega Sena? Primeiramente, eu compraria uma casa Pra sair do aluguel Porque a gente que é pobre, meu amor Pensa na dificuldade Investiria no meu canal Com certeza Com equipamentos, iluminação Tudo mais E ajudaria minha família E ajudaria as pessoas Que precisam que eu pudesse ajudar Porque a gente não pode ajudar também Todo mundo que não dá Próxima pergunta Ramalho Ah, Matheus Silva Eu não vou ficar lendo esse nome aqui não Ramalho não sei o que da Silva Me dá uma coxinha? Se eu tivesse uma coxinha nesse momento Mas eu estaria comendo Mas quem sabe um dia eu não te dou uma coxinha Próxima pergunta João Vitor Wilson Não sei pronunciar o resto não Com quantos anos você teve seu primeiro namorado? Primeiro namorado, 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 namorado Foi com 14 anos Uma pergunta da Giovana Oliveira O que passava na sua cabeça Quando você fez um pezinho? Gente, pezinho que ela tá falando É quando a gente raspa aqui atrás assim, sabe? Na época de escola lá Com meus 12 anos Eu cismava que eu era bandidona Que eu era alerquina Ah, meu Deus Todo mundo vai ter medo de mim Aí eu raspa a cabeça Falar com a minha mãe Que era pra não pegar piolho Gente, o que tinha a ver O cu com as calças Mas aí basicamente é isso Eu era fogo no rabo Próxima pergunta Jonathan Daut De onde você tira as suas forças nas dificuldades? Primeiramente a Deus, né? Porque de Deus vem toda a nossa força Vem toda a nossa luz E eu penso assim Tudo na vida passa Então são fases que a gente tem que pegar todas as dificuldades Fazer uma escadinha Pra gente estar alcançando cada vez mais o nosso objetivo E todas as coisas ruins que aparecem na nossa vida São pra tornar a gente mais forte e com aprendizado Próxima pergunta Lucas Santos Limas O que você faria se um dia você visse seu canal Se batesse um milhão de inscritos? Hoje? Meu Deus Deixa o meu canal na descrição e manda um salve no vídeo Salve, Lucas Bom, primeiramente eu ficaria muito feliz E eu não teria reação Porque o meu canal agora bateu 15 mil inscritos E tipo, eu não tenho reação nem uma Então pensa um milhão, né? Giovana Oliveira, de novo Quantos minutos você consegue ficar sem falar? Só quando eu tô dormindo mesmo Próxima pergunta Danúbia Linhares Por onde você anda que eu nunca te vejo na rua? Bom, Danúbia, eu vou ser sincera pra você Eu quase não saio de casa Quando eu saio de casa é pra resolver algum problema Alguma coisa Eu sou menina bem caseira, sabe? Bem caseirinha Mas eu tô por aí, gente Eu tô por aí Vamos marcar um encontrinho pra gente bater um papo Conversar E trocar umas ideias Porque nós somos top Demais Bom, tem muita gente aqui nos comentários pedindo beijo Bianca manda beijo Bianca manda beijo Bianca me manda um beijo Me manda um beijo Me manda um beijo Mas Comenta aí um vídeo Depois comenta em outro vídeo Depois comenta em outro vídeo E como são muitos vídeos E muitas pessoas pedindo beijo Eu fico muito perdida Muito perdida Eu não consigo juntar todo mundo E colocar em um vídeo só Então Pra você que tá me assistindo Que quer que eu mande um beijo pra você no vídeo Comenta aqui embaixo Nesse vídeo Comenta assim Eu quero que você manda beijo pra mim Bianca manda beijo Bianca qualquer coisa Bota aqui Eu quero que você manda beijo Comenta alguma coisa relacionada a beijo Que eu vou mandar beijo pra vocês E eu vou mandar beijo pra todo Todo mundo que comentar nesse vídeo Que quer beijo Os meninos que querem salvo Vou tá mandando pra vocês também aqui Tá? Porque Me desculpem Mas é porque não tem como controlar Em todos os vídeos que vocês pedem beijinhos Porque não tem como Me desculpem Mas todo mundo que comentar nesse vídeo Que quer beijo Eu vou tá mandando Tá? Eu vou fazer um vídeo só Pra mandar beijo pra vocês Então meus amores Pra você que assistiu o vídeo até aqui E gostou Deixa seu like E pra você que não gostou Obrigado pela visualização Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo